Segundo dados do INPE, o Pará tem o pior índice de queimadas no Brasil e registra o segundo pior mês de outubro em 25 anos. Entre janeiro e outubro de 2023, o Pará teve o maior número de queimadas no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional Espaciais. Foram 31.119 focos de incêndio registrados. Para ambientalistas, as mudanças climáticas ajudaram a elevar a temperatura em um período normalmente mais seco, facilitando a propagação do fogo em áreas de mata. Na região sudoeste do estado, equipes foram reforçadas para controlar o avanço das queimadas em Altamira, município com mais focos de incêndio do Brasil. O trabalho dos bombeiros é marcado pela sobrecarga. Na reserva extrativista Tapajós, Arapiuns, o céu foi encoberto pela fumaça. A área fica na região oeste do estado, que vem sendo castigada pela seca. Mesmo com o uso proibido de fogo dentro da reserva, os brigadistas encontram no caminho de mata fechada vários focos de incêndio e animais com sede. As equipes percorrem distâncias enormes para combater as chamas. A fumaça chega até a cidade, causando cenário de poluição e até atrapalhando a visibilidade de motoristas, além de prejudicar a saúde dos moradores. O uso do fogo em áreas de mata é comum para a renovação de pasto, limpar terrenos e até desmatar ilegalmente a floresta. São algumas das principais causas das queimadas. A seca severa só agrava a situação. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, informou que trabalha para aumentar os números de brigadistas na região, além de drones para o monitoramento da área. Duas aeronaves dão apoio no combate aos incêndios. Em nota, o governo do estado do Pará disse que vem reforçando desde julho prevenção e combate aos incêndios florestais, mas que a seca intensa tem se mostrado desafiadora. Obrigado. Obrigado.